a dor da humilhação tão dedicada a sua devoção a Deus e mesmo assim foi ele que te impediu de ter filhos você vem aqui faz os seus pedidos e mesmo assim ele não te ouve a marca do desprezo Encare a realidade de uma vez por todas Abraão Sarai é seca não pode dar uma descendência a você Ana e Abraão dois exemplos preciosos que a Bíblia nos oferece do que viver humilhado mas também dois exemplos reais de como o poder de Deus transforma a humilhação em testemunho vai se chamar Samuel porque ao Senhor o pediu meu filho Isaac Você tem sido humilhado por alguma situação? Deus é especialista em exaltar todo aquele que confia inteiramente na sua palavra Domingo o dia do exaltar de Deus Participe neste domingo presencialmente às sete horas da manhã e especialmente às 9 horas e 30 minutos na sede Nacional Catedral de Maculuço Rua Nicolau Gomes Spencer Número 159 Em frente ao Hospital Militar E no Ovalade Avenida Comandante Gica Ao lado do Oteu Ovalade Ou em uma igreja do Reino de Deus Mais próxima de si Então você tem sido um caso agora que não acompanha com todas as redes de sul Ou em uma igreja do Reino de Deus Mocos Mocos Posse Mocos 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 Mocos